Olá meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Vou fazer aqui esse vídeo rapidinho porque eu estou na rua, tem muita coisa para fazer hoje mas pelo menos um vídeo curto eu vou deixar e sexta-feira teremos live. Já estamos chegando a 6 mil inscritos, já são 5.900. Como eu falei, eu creio que até dezembro chegaremos a 6 mil. Muito obrigada a todos que têm se inscrevido no canal. Bom, o assunto de hoje é, sem Deus você vive, sem o sol, não. Sem Deus você vive, sem o ar, não. Sem Deus você vive, sem comida, não. Sem Deus você vive, sem água, não. Sem Deus você vive, sem remédio, não. Sem Deus você vive, sem medicina, não. Sem Deus você vive, sem ciência, não. Os crentes vivem arrotando. Ah, sem Deus ninguém vive. Você precisa seguir Jesus. Você precisa ir para uma igreja. Tudo isso é ilusão. Essas coisas, essas superstições foram enfiadas na mente de vocês, desde a infância. Os seus antepassados infiltraram esse vírus maldito de zumbi na cabeça de vocês. E hoje vocês vivem com essas ilusões. Vocês não usam a racionalidade, porque já foi travada, atrofiada, oprimida, desde criança. Mas a realidade é o contrário. A realidade detona as ilusões, as falácias e as superstições. Você vive sem Deus. E essa é a prova, porque muitos ateus que nunca foram religiosos, desde criança, seus pais, seus familiares, não colocaram essa ideia de religiosidade, fé ou algum Deus na mente delas. E essas pessoas ateias, ateus, nunca acreditaram em Deus nenhum. E eles vivem, e muito bem. São felizes, realizados, plenos. Agora, vocês que vivem aí nessa ilusão, com a mente apodrecida, a mente doente, vocês vivem nessas esquizofrenias, acreditando no imaginário. Isso é só uma história. Sabe aquela historinha do velho do saco, vai pegar a criancinha? O boi da cara preta? Hum, o monstro do armário? Hum, o bicho papão? Pois é, é a mesma história. Só que para gente grande, né? Eles contam a historinha de bicho papão, monstro do armário, velho do saco, para as crianças. Mas essas crianças crescem e não acreditam mais nessas palhaçadas. Já a história da religião, fé e algum deus, esse medo é impregnado na pessoa desde criança. E quando ela cresce, continua acreditando nessas idiotices. Ou seja, mentalmente, essas pessoas religiosas não evoluem, não se tornam adultas, não crescem. E ficam nesse medo, nesse tormento. Porque na verdade, quem é religioso vive atormentado, vive triste, infeliz, com medo de um imaginário inferno, de uma tortura eterna. E por isso elas ficam aprisionadas dentro do sistema religioso. Os humanos sem Deus são tudo. Agora esse Deus sem os humanos, ele não é nada. Porque Deus foi criado por seres humanos e vive dentro da cabeça delas, de pessoas religiosas. Ele só vive lá. Ele não tem nenhuma ação aqui fora, no cotidiano, na prática, na vida de nenhum humano. Simplesmente vive na mente do religioso. E é só lá. Lá ele é capaz de coisas incríveis, né? Só lá no mundo imaginário. Assim como você também pode imaginar que você pode pular de um prédio de 10 andares, de 30 andares. E você vai sair voando. Você pode imaginar que você pode andar em cima das águas. Você pode imaginar o que você quiser. Que você é um super herói. Ou uma super heroína. Mas isso é só aqui dentro da sua mente. É a mesma coisa com essas ações desse Deus. As coisas acontecem naturalmente. Aí o crente, a pessoa que está dentro do contexto religioso, de fé. Aí ele vai atribuir aquela coisa que aconteceu naturalmente às suas orações. Mas orações não tem efeito nenhum. Na hora de colocar na prática, não tem efeito nenhum. Na hora do aperto, para onde é que vocês correm? Para o lugar que de verdade tem efeito. Aonde o que se fala, se vive. Aonde o que se diz, é praticado. Vocês correm para o hospital. Porque lá você sabe que eles vão enfiar lá a sonda no seu nariz. Você vai respirar. Porque o seu Deus não dá esse ar para você respirar. Não te cura, né? Não pode agir porque não existe, né? Como assim? Você vai correr para onde? Para as vacinas. Porque você sabe que se não fosse as vacinas, até você estaria morto hoje, né? Ainda bem que os cientistas conseguiram, né? Vencer o vírus. Porque eles só iam se fortificar, se espalhar e matar todo mundo, querido. E acabar, exterminar com tudo. Ainda bem que existe a ciência, né? Ainda bem que existe a medicina. Porque sem essas coisas, é que nós não vivemos. Olha, estou aqui, ó. Três anos sem Deus nenhum. Sem fé. Me descontaminei de todas essas contaminações. Eu me livrei desse vírus maldito, que é a fé, que é a religiosidade, a esquizofrenia. Essas doenças terríveis. Tirei, ó, da minha mente e dos meus ombros. Esse peso terrível. O tormento, o medo. Porque é isso que vocês fazem. Você, do sistema religioso, dominam as pessoas para elas fazerem o que vocês querem. Isso aqui eu estou falando para os líderes religiosos. E vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Porque vocês, líderes religiosos, pastores, missionários, que estudaram, vocês sabem muito bem que Deus não existe. Só que você é um safado desonesto, que quer tirar proveito disso, né? Dominando as pessoas para elas dar o que vocês querem. Então vocês continuam aí fingindo que acreditem em Deus. Mas eu sei muito bem, você também sabe que eu sei. Que você, pastor, você não acredita em Deus coisa nenhuma. Porque você sabe que isso é só superstição. Você sabe que assim como qualquer outro tipo de superstição, o seu Deus também é. Mas só que essa superstição, usando ela, você tem algo muito forte, uma propaganda, né? Muito forte. Uma dessas propagandas é o seu Jesus. E você expande as suas... Você consegue expandir a sua empresa usando esse produto. Dominando as pessoas, enganando elas. É fácil, né, pastor? E vocês, crentes, que ficam aí, ó, iludidos nessa ilusão. É possível viver sem Deus. Você nunca tentou? Você tá aí, ó, nessa ilusão. Todo mundo vive sem Deus, querido. Você acha que tem um Deus. É só coisa da sua imaginação. Mas você não tem Deus nenhum. Você só tá acreditando. Você tá se firmando em alguma coisa. Porque você tem medo da realidade. Você tem medo de abrir a cortina, ó, da realidade e ver, ó, a realidade detonando. Todas essas ilusões. Você tem medo de abrir a cortina da realidade e descobrir que tudo aquilo que você foi ensinado, que você aprendeu desde pequeno, não passa de uma grande mentira. Você diz que as orações das pessoas de outras religiões, tipo de matrizes africanas, todas aquelas orações, aqueles rituais que eles têm, é superstição. Não é isso que vocês falam, crentes? Pois é. O que vocês praticam? Santa Ceia. Grupo de orações de senhoras. Essas escolinhas. Né? Esse esculto que vocês fazem aí no domingo, no sábado, na quarta-feira, qualquer dia. As orações da tarde. Tudo isso aí que vocês fazem, essas reuniões, também são superstições. Não é diferente. Mas você acredita que as suas práticas são verdadeiras. O seu Deus é verdadeiro e único. Olha só que infantilidade, né? Pra você ver o quanto o sistema religioso é perigoso. O quanto o sistema religioso, ele, ó, destrói a mente do ser humano, ó. É corrente, atrofia. É como se você tivesse uma corrente aqui na mente. Acorda pra realidade, querido. Você pode viver sem Deus. Você pode viver sem religião. É só você querer, você ter força de vontade. Você nem imagina a força que você tem dentro de você. Você não imagina o que você é capaz de fazer quando você se determina. Quando você decide fazer. Você é muito mais do que isso que você pensa ser. A medicina cura. As vacinas curam. Os remédios curam. As cirurgias curam. Os estercos de gado fazem efeito nas plantas. E o seu Deus? Não faz nada. Tudo que você quer saber sobre o seu Deus. Todas as ações do seu Deus. Só tá dentro das páginas da Bíblia. Agora que fora. Não quero ver agora. Já era. Já era, querido. Blefa. Flopa. Já foi. Não tem pra ninguém. Não adianta chorar. Não adianta espernear. Não adianta se esforçar ao máximo. Porque os poderes. As ações dos deuses. Não vão se manifestar no nosso plano natural. Real. Porque o imaginário não existe. Né? Já disse tudo. Deuses nenhum existem. Não é só o seu. É qualquer outro Deus. O que existe são só pessoas alienadas. Que foram condicionadas desde pequena. A acreditarem nessas superstições. Simplesmente isso. E cada supersticioso. Ele acredita cegamente na sua superstição. Mas uma coisa é acreditar. E outra coisa é isso existir. Por exemplo agora. Aqui ó. A luz do sol. O sol existe. Olha aqui o sol provando que ele existe. Né? Agora cadê o seu Deus provando que existe? Cadê né? E diz que é tão grande. Tão imenso. Tão poderoso. Criador de todas as coisas. E não pode aparecer. Parece que está brincando eternamente. De um esconde-esconde. Aí vocês ficam aí olhando o livro antigo. Ah Jesus está voltando. Jesus está voltando. Um livro que foi copiado. Corrigido. E é corrigido. Olha. Olha só né. O que precisa ser corrigido. Porque está um problema. Não é verdade? Quando alguém precisa corrigir algo. É porque se algo não está perfeito. Como pode ser a palavra de um ser perfeito. Se aquilo não está perfeito. Hã? Já por aí você. Já tem que desconfiar. Tenha desconfiômetro querido. Você é um ser humano. Ou você é um fantoche. Você é um ser humano. Ou você é um robô. Hã? Você é um ser livre. Ou você é um escravo. Você é um encefálico. Ou você tem um cérebro. Saudável aí dentro da sua cabeça. Começa a usar. Você tem a racionalidade. Destrave ela. Porque o seu líder religioso travou. O seu líder religioso. Ele trabalha para isso. Ele é um destruidor de liberdade. Ele é um destruidor de pensamentos. Acorda para a realidade. Saia de tudo isso. Se liberte. Seja livre. Seja feliz. Seja você. Porque dentro do sistema religioso. Você é condicionado. Você é obrigado a ser uma máquina. A ser um ser que não pensa. E sim que obedece. Que repete. Está na hora de você pensar sobre isso. Acorde para a realidade. Sem Deus você vive. Você vive muito bem. Ninguém precisa desses patuais. E dessas superstições. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Bye. Bye.